Olá, você que curte o canal é do New Food, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um churrasco na minha Dinox 301, que é uma churrasqueira a gás. Eu nunca fiz churrasco com churrasqueira a gás, vai ser uma novidade para mim testar esse tipo de churrasco. Eu ouvi falar muito bem, já fui em alguns eventos de churrasco onde foi usada a churrasqueira Dinox e, gente, não perde nada para o carvão não, é um negócio bem legal. Vamos fazer um bife capitão e também um short ribs, ok? Essa é a minha Dinox 300 personalizada, né? Dois queimadores, aqui com uma grelha argentina, o outro queimador está do lado de cá. E vamos lá, já está bem quente. Vamos começar com um short ribs. Bom, gente, esse eu vou fazer assim, eu vou temperar antes, tá? Tem pessoas que gostam de temperar depois, tem pessoas que gostam antes. Esse aqui eu estou usando chimichurri com sal grosso, até já vou fazer aqui a mistura dos dois, ó, tá? Vou ficar já homogêneo. Eu gosto de dar uma, vou dar uma passadinha de azeite no nosso bife capitão, dos dois lados dele, né? Com azeite de boa qualidade. Aí eu venho com o nosso sal grosso, com o nosso chimichurri, e vou dar uma passada aí, depois eu vou tirar o excesso, né? O excesso sai tudo, o que vai empreguejando aqui. Olha que beleza, né? Tudo vai ficar meio saudade, né? É um bife grosso, o bife a altura dele é boa, né? E um pouquinho de pimenta também, né? Pimentinha no reino, só pra dar uma... que gostinha, né? Deixar descansar um pouquinho, e daqui a pouco já vai pro... pra grelha. Aqui, olha que bonito que fica. Vamos agora colocar o bichão aqui, na nossa Dinox. E aí, fumaça, nada, hein, gente? E aí, fumaça, nada, hein, gente? E aí, fumaça, nada, hein, gente? E aí, fumaça, nada, hein? E aí, fumaça, nada, hein? Tchau. Aqui o nosso bife Capitão. Vamos ver como é que ficou o ponto dele. Um ponto. Bom gente, que curte o canal aí do New Food, só tenho a agradecer mais uma vez a vocês de estar acompanhando o canal. Viu? E por favor, se inscreva aí, dê o seu like, clique no sininho, isso é muito importante para o canal cada vez crescer mais. E ó, hoje foi um bife Capitão com a nossa churrasqueira de Nox. Um abraço aí pessoal de Nox, valeu, estou muito feliz com a minha churrasqueira nova. Vai ter muito vídeo ainda pela frente aí para vocês acompanharem, ok? Obrigado, valeu, até a próxima!